Nesse vídeo eu vou te ensinar como desbloquear o final original de Breaking 2. É verdade, pessoal. Olha lá, atualizou foi tudo. E digo mais, hoje nós vamos descobrir como surgiram os vilões de Breaking. O começo de tudo, pessoal. Nossa, eu tô muito ansioso, hein, pra essa história. Então, assiste até o final que você vai se surpreender. Mas, antes de começar esse vídeo, vamos para a rima. Eu sou Carrapicho, o fazendeiro rimador. Olha, pessoal, tem um inscrito ele dançando. Agora vamos para a rima. Eu sou Carrapicho e rimo até de manhã. Tu se inscreve no canal pra tu ganhar uma maçã. Eu sou fazendeiro e improviso até dormindo. É melhor deixar o like se quiser ganhar todinho. Na rima eu sou bom, no improviso eu tô pra bate. Deixa o like e compartilha pra tu ganhar chocolate. Eu sou Carrapicho e já sou um campeão. Tu se inscreve no canal pra chegar em um milhão. Se inscreve aí, me ajuda, hein. Rapidinho, deixa eu mandar logo um salve para os três inscritos que completaram a missão do vídeo passado. Vamos lá, então. Um salve para o JK1 Fire Oficial. Outro salve para Sinair Dias Santos 6701. E por último, um salve para Agda Paola 0106. Muito obrigado a vocês que completaram a missão do vídeo passado. E um salve super especial pra vocês. Aliás, você que tá assistindo quer também ganhar um salve no próximo vídeo. É só assistir esse vídeo aqui até o final. Para tu saber como, hein. Agora sim, agora sim, pessoal. Vamos aí. Ah, galera, antes da gente começar essa aventura, quase que eu ia me esquecendo. Hora que veio comigo para essa aventura. Pichineuza? Eu sou um subiã. Ai, pichineuza. Ai, tu escolheu criança, foi? Foi, eu sou bonitinha, só com a tua cabeça. Nossa, pichineuza, tu tá mais feia do que nunca. Feiosa. Mas tudo bem, é Halloween, né? Tudo bem. É, é claro, né? É, no Halloween você consegue se disfarçar bem aí na população. Ninguém te chama de feia. Bora, pichineuza. Vai, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Bora. Bora, bora, tá lotado. Nossa, pichineuza. Você conseguiu vir? Ai, ufa. Ai, você conseguiu vir sim, bora. Ai, ufa. Bora, pichineuza. É agora que a gente vai mostrar como é o final original para a galera. E eu já vou, ó, galera, já vou aqui logo ativando aqui a minha velocidade, porque eu tenho que chegar logo. Pichineuza, fica para trás. Eu fico bem atrás. Ah, não. Espera, eu tô indo. O nosso objetivo primeiro, quer dizer, o seu objetivo é ficar muito forte, tá? Tá. Tente logo ficar forte, pelo menos com quatro forças. Eu preciso ficar com quatro pêzinhos aqui, ó, de velocidade, pichineuza. Então, nosso objetivo é esse, por enquanto. Depois eu vou mostrar para vocês os outros objetivos, que é salvar o tio, para a gente poder desbloquear o final secreto, viu? Vai, abre, 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 abre. Ai, vai, vai. Boa. Eu já vou logo para o meu cavaleiro. Nossa, eu já vou, ó, já achei dinheiro. Você foi muito rápido, hein, porque você já entrou. É, é para poder pegar dinheiro. Ai, ai. Ai, então, raiva. Nossa, ainda não peguei ali o biscoitinho. Ó, tô entrando, tô entrando. Tá, tô aqui. Então, eu vou fazer o quê primeiro? Vai logo para a academia para ficar forte. Tá, tô indo. Você tem que ficar forte, enquanto eu tem que correr rápido. Ai, que suidão. Bora, pichineuza. Já tô aqui, ó. Já vou ativar aqui a minha força para ficar logo forte. Boa. Nossa, mas aqui vai demorar, viu? Assim, quando o pessoal ali acender a luz, vai começar a história de Breaking 2. Aí, a gente meio que não vai conseguir fazer nada na academia. É verdade, viu? Espera passar ali o comecinho da história e a gente volta para a academia aqui, tá bom, pichineuza? Você acha que é melhor aqui ou na esteira? Ou não, eu tenho que ser primeiro aqui? Pichineuza, o que foi que eu falei para você? Eita, tá tudo escuro. Nessa hora aí, não dá para fazer nada, pichineuza. Não dá para pular a história, não dá para fazer nada. Então, galera, eu vou pular essa parte porque eu sei que vocês já assistiram isso o melhor de vezes. Boa, pichineuza, a história passou. Então, vamos voltar a correr aqui na academia. Já tô chegando quase no... Vou até ativar logo aqui o power up, porque é ficar mais rápido aqui. Ô, pichineuza, o que foi que eu falei para tu, pichineuza? Ah, tô indo, tô indo. Tá indo porque tu tá teimando comigo, pichineuza. Ai, pronto. Aqui é muito lento. O que eu podia fazer para ficar mais forte? Para ficar mais forte, tem que comprar um energético que fica ali. Eita, aquele garoto tá tentando levantar ali, ó. A porta da cozinha não tá conseguindo. Será que dá tempo, hein, eu comprar? Eu acho que dá, pichineuza. Demora um pouquinho, pichineuza, viu? Vai lá, vai lá. Mas tu tem que... Lembra que tem que ser quatro forcinhas daquela. Essa parte aqui da academia, galera, eu vou pular também. Porque, assim, primeiro, nosso objetivo... Eu já vou ensinando aí para vocês. Vocês têm que ficar com quatro de velocidade. Então, a pichineuza, eu chamei para me ajudar, porque ela precisa ficar com quatro de força. Eu preciso mesmo. É esse o único objetivo dela. Tomara que ela consiga, porque se ela conseguir ficar... Eu só tô nos dois. Alguém conseguiu abrir a cozinha, pichineuza, ó. Agora você vai conseguir... Ah, mas você já conseguiu ir lá, né? É, eu consegui entrar, mas eu não consegui pegar nada mesmo. E, pichineuza, depois tu tem que encontrar a chave para liberar o tio. Por quê? Porque com o tio, a gente vai conseguir mais ajuda na hora de enfrentar os waves. Ó, alguém já liberou o tio, ó. Ó, eu tenho que falar com o tio. É, tem que falar com o tio. Sim, mas eu não tenho que aumentar a minha força aqui. É, mas alguém tem que fazer a missão do tio. Deixa que eu faça, então. Eu acho que sim. Ah, então eu vou ficar aqui. Você consegue? Pronto, pichineuza, já tô com quatro de velocidade. Mas alguém tem que fazer a missão do tio também. Ai, meu Deus, eu tô maluco. Eu já não sei o que eu faço. Eu já tive aqui a missão do tio. O tio não fala até que pegue pé de cabra. É verdade, eu tenho que comprar um pé de cabra, mas a loja tá fechada. Ó, a transmissão tu pula, pichineuza. Quando começar a transmissão dá pra tu pular. Aí dá pra gente continuar a fazer aqui na nossa academia, galera. Eu vou tentar ficar, ó. Vou pular ali em cima. Ai, ai, vou pular. Pulei. Boa. Agora continuamos. Olha, pessoal, eu tô fechando a academia. Bora lá. Não deu pra mim ficar com três de força, não. Mas pelo menos eu vou conseguir ganhar a primeira missão do tio pet. E logo depois nós vamos ali na loja conseguir um pé de cabra mais forte do que esse, né? Uma arma mais forte. Porque essa aqui eu tô é a mais fraca que tem. Mas não tem problema, pessoal. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos com tudo. Eu vou ensinar vocês, galera. Eu vou ensinar. Primeiro, galera, a gente tem que finalizar a missão do tio pet pra poder ganhar aquele rato, né? A gente tem que ganhar um rato. Porque senão o final secreto, quer dizer, não é final secreto, né? É final original. Senão a gente não consegue, ó. Já consegui completar a missão do tio pet. Já vou logo aqui, ó. Pediu dinheiro a ele. Me dá o dinheiro, tio pet. Me dá o dinheiro. Boa. Vou clicar nele aqui. Pronto. Agora tenho que derrotar dez bandidinhos. Mas eu vou logo aqui, pichineuza. Sim, vou sair logo aqui aonde? Aqui, vou comprar a arma. Uma vez eu consigo a arma boa. Boa. Peguei a arma, pichineuza. Não pode ter nada aqui pra mim. Ai, não. O que eu ia? Meu Deus, não. Não, eu não queria pegar a arma. Socorro. Não, eu não queria pegar a arma. Galera, apareceu isso aí. Esse evento aí, pichineuza, é o momento certo pra tu ficar forte. Tu já tá com três, né? De força. Isso. Pera aí. Deixa o pessoal aqui terminar de usar. Cadê? Eu quero usar um. Oh, por favor. Boa. Consegui isso aqui. Eu acho que isso aqui é mais forte, né? Eu tenho que destruir dez bandidinhos, galera. Eu vou te dar só uma missão, pichineuza. Assim, quando tu ficar com quatro de força, tu vem pra cá e destrói todos os bandidinhos do tio Pet, tá bom? Todos. Quatro de força. Tá, tô no três. Tô no nível três. Aí depois já já eu vou ali em cima, galera. Acordar o detetive. Boa. Comprei aqui a segunda missão do tio Pet. Agora eu vou pegar esse dinheiro. Vou comprar ali comida. Vou comprar energético e comida. A gente tá quase lá, ó. Falta só a última missão do tio Pet. Pronto. A gente já desbloqueou o final, galera. Só pular aqui, ó. Boa. Agora. Ô, boa, galera. Já cheguei aqui. Boa. Agora eu tenho que colocar esses negócios aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar a combinação correta. Ei, que lá vem a segunda wave, galera. E eu não sei qual é a combinação certa aqui. Não tem problema. A gente vai descobrir, galera. A gente vai descobrir a combinação correta. Calma aí. Vamos destruir logo essa wave. Ei, que só vamos, pichineuza. Quebra. Ei, vai, 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 vai. Boa. Destruindo todos, todos, galera. Ô, pichineuza. Fala pra mim que tu fez alguma missão do tio Pet. Eu tu tenho que estar na primeira. Eu acho que eu não fiz nenhum. Vou lá. Ele quer que derrote não sei o quê. Mais 10 bandidos. Ah, eu acho que eu não fiz nenhuma lá. Eu vou agora lá em cima. Ver se eu consigo acertar a sequência, viu, pichineuza. Deixa eu ver. Boa. Consegui mais uma aqui. Deixa eu ver essa última. Eu acho que é só inverter. Boa, consegui. Boa, pichineuza. Agora falta só justamente. Ó, já consegui, já. Você ganhou o prêmio Expert Investigador. Agora, pichineuza, falta justamente a parte do tio Pet. Eu acho que vai acabar eu mesmo fazendo, galera. Eu tô aqui lutando com ele. Falta quantos? Falta quantos? Ai, pera. Onde é que eu olho? Olha, na porta tem dizendo o quanto tá faltando, pichineuza. Vai, diz logo. Diz logo. Quanto é que tá faltando? Falta o rato, pichineuza. Falta o rato. Meu Deus, gente. Ó, pichineuza. Ó, tem 22. Eu vou te ajudar. Bora. É, pichineuza. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Vai, 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 pichipete, vai, pichipete. Me dá o rato. Me dá o rato. Ele me deu o rato, pichineuza. Vamos ter que ir tudo de novo, galera. Infelizmente. Olha, pessoal. Já voltei aqui. Já estamos bem avançados. Quase no final. Dessa vez a pichinha tá focada em ficar fortona. E ficou faltando pegar essas páginas, galera. Como é que pode? Ó, já peguei todas as páginas. Agora eu vou lá em cima. Fazer a sequência correta. Deixa eu acertar aqui. Vou colocar esse daqui aqui. Ó, a sequência correta é essa, galera. Boa. Tá vendo? Já desbloqueei o final original. Essa é a sequência correta. Anota aí. O primeiro é o Bell. O segundo é a Mel e depois é o Léo. Depois é a Brock e depois é o Luke. Pronto. Esse daqui a gente não sabe quem é. Porque é um monstro estrenco que tá lá na porta. Agora. Boa. Falta só a pichineuza conseguir o rato. Já foi a última missão, pichineuza. É só falar com ele. Fala com ele. Então vou lá. É só falar com ele, pichineuza. É, fala com ele. Já foi destruído todos os bandidinhos lá. Fala com ele que você vai completar a última missão. E ele vai te dar um rato. Ele te deu? Um rato. Olha aí, se ele te deu um rato. Se aparecer um rato pra você. Não. Completa todas as missões. Cadê? Ele te deu o rato? Ai, não. Não me deu nada de rato. Cadê? Ai. Comissão. Todas as missões. Completa. Ele tá completa. Boa. A gente tá muito consciente. Vai, que mais? Ai, já pegaram o rato, ó. O cara lá. Boa, galera. Obrigado. Foi essa docinho. Ela que pegou o rato, pichineuza. Tu demorou muito. Ela completou a missão e ainda pegou o rato. Mas tudo bem, pichineuza. Agora, depois dessa wave, né? Depois desses bandidinhos, tu tem que ficar na força 3, tá? O final secreto a gente já conseguiu desbloquear, viu? Nós conseguimos o final original. Boa, boa, boa. Só que eu tô muito fraco. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Agora sim, galera. Vamos pro final secreto. Vai agora abrir uma votação. E a gente vai ter que escolher o final secreto. Quer dizer, não é secreto. Eu falo secreto, mas é o final original. Mas pra conseguir desbloquear o final original, tem que fazer algumas coisas secretas. Então vamos votar no final original. Obrigado, pessoal, por votarem no final original. Pare. Beautiful. Eu não sei falar inglês, pichineuza. Agora ficou pesado, hein? Eu também tenho horas. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai conseguir. Deixa eu ver. Agora a gente tá meio que indo pro passado, pichineuza. E tá vendo várias coisas. É que é como se fosse a mente da ridícula lá, ó. Você não pode mais pagar para reaparecer. Então chegou aqui, pichineuza. Faleceu já era. Então tem cuidado, viu? Eu vou meio que te ensinar como é que chega aqui. Como é que passa daqui, ó. Nós estamos na escola. Estamos de volta à escola deles. De Leori. Pera aí. De Leori e de Melri. Deveriam estar por aqui em algum lugar. Algo está errado. Então aqui é a escola de Leori e de Melri. Leori está vagando pelos corredores. Não deixe ele pegar você. Ih, dói não. Ah, tô com medo. Aqui nessas caixas tem itens escondidos. Coloque elas na sala correta, pichineuza. É isso mesmo que ele disse, ó. A gente vai procurar os itens que tem na caixa. A gente tem que abrir essas caixas. E se a gente encontrar o item, a gente tem que colocar o item na sala correta. Então, deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Eu acho que ele não vai entrar aqui agora, não. Se ele for entrar... Aí eu me escondo. É, você se esconde no armário. O pessoal já encontrou dois itens. Bora, pichineuza. Vamos sair daqui, tem outras salas. Eu não tenho nada, vamos. Tem outras salas pra procurar, ó. Tá carregando assim mesmo. É, tem que carregar. Se ele for entrar aqui, nós entramos no armário, hein. Tá. Ele vai entrar aqui, pichineuza. Entra no armário. Boa. Entrei. Boa, não sai. Deixa ele... Ele vai entrar aqui e depois vai embora. Coisa ridícula esse cara, pichineuza. O que você acha desse cara? Aí, ele chegou perto de mim. Não peida, pichineuza. Não peida. Aí, ele chegou perto de mim. Meu coração tá batendo muito forte. Meu coração tá batendo forte também. Como é que a gente volta pro passado e eles conseguem pegar a gente no passado? Eu acho que o detetive tem uma máquina do tempo, pichineuza. Boa, vamos sair agora. Deve ser. Aqui não tem item. Abre esse daí. Tô abrindo. Ó, esse item aqui é da onde? Ó, aqui tem. Ah, esse daqui é da sala de arte. Eu peguei um da sala de artes. E esse negócio da onde? Vem, o que é que tem na tua mão? Isso é da... Isso é da... Aula de ciência, pichineuza. Vamos ver aqui. É verdade. Onde é? Deixa ele ser burra. Parece que ele não estudou. É aqui a aula de ciência. Então coloca aí. Ele clica em qualquer canto aí no chão. Ó, eles aqui, olha. Os dois ali parados. Boa. Onde é que você tá? Eu tô aí na sala de artes. Mas o cara tá aqui perto. Mas tem outro aqui, ó. Já achei uma aqui, pichineuza. Mas aí eu gostei. Mas aí é onde a gente tava, né? Ó, isso aqui é na sala de artes. É, que o pessoal não coloca no canto certo, né, pichineuza? Aí fica difícil, né? Ó, ele tá dando uma volta de novo. Então, ó, já coloquei mais um aqui. Cuidado que ele tá indo pra tu aí. Sai de pé. Sai correndo. Ai, que susto. Peguei um negócio aqui de ciência, pichineuza. Peguei um de ciência. O que ele entrou? Boa. Deixei um item aqui na sala de ciência. Ainda mais. Ainda falta o quê? Falta três itens ainda. Ai, ainda falta muita coisa, pelo que eu tô vendo. Falta três itens só, pichineuza. Vamos. Ó, tem um item ali, pichineuza. Pega, pega, vem logo, vem logo. É, eles não pegam nenhum. É a tinta, é a tinta. Deixa eu ver se ele tá vindo por aqui. É a tinta. É na sala de artes aqui, a matemática. O que é? Pera, eu vou mudar a volta. É aqui? Me acompanha, tá aqui, ó. Tô indo. Quer artes? Vai, entra e coloca. Vai. Aqui. Pichineuza, vai ficar faltando só dois. Peguei o último item. Ó, tá faltando só um. Peguei, eu tô com ele. Eu tô com o último item, galera. É o de artes. Pois vamos. É isso aí que tava lá no canto errado. Ah, então será que foi eu que peguei e coloquei no canto errado? Só pode, né? Porque era esse que tava lá. Isso aqui é uma calculadora, pessoal. Eu não acredito, não. É na sala de matemática, pô. Eu não acredito. Foi eu que coloquei, pessoal. Foi eu que coloquei. Então foi você que fez eu colocar e ficar com o balde na mão. Nunca que eu pensei que esse daqui era da sala de matemática, galera. Nunca eu sabia que isso aqui era uma calculadora. Boa, galera. Conseguimos. Agora vamos pra... Outra memória, Pichineuza. Outra. Uma memória. Olha isso, galera, eles conversando. Deixa eu ver se eu consigo entender alguma coisa aqui, galera. Ele tá com a cara de braço. Ele tá meio triste, né? Deixa eu ver o que ele falou. A cantina. Ele falou o quê? Então, um novo não sei o quê. Um novo hamster. Um novo diretor. Me deu uma tarefa, Léo. E não sei o quê. Oi, Mery. Eu tenho isso pra dar pra você. Ele tem alguma coisa pra dar pra ela. Tipo um dever, sei lá o que é isso. Isso aqui é o quê? É atividade, algum trabalho, alguma coisa. É. Você meio que interrompeu a nossa conversa. Alguma coisa assim que ele vai... Oi, Léo. E como vai, amigo? Aí ele vai lá... Que bom. Estou bom. Obrigado, Bery. Ela tá com raiva. Ela tá com raiva de alguma coisa. Léo, se perde. Se perdeu. Léo, se perdeu. Uma coisa assim. Essa ridícula aí. Ela que é a malvada, Pichineus. Essa de verde aí. O que tem nesse papel? Acho que é isso que tem escrito. Oh, meu Deus. Olha a risada dela. Você não vai acreditar nisso. É um bilhete de amor. Eu não acredito. Ah, pobre garoto. Nossa. Ele é apaixonado por essa de verde. E o outro ficou tirando uma onda com ele. E ela também. Ela não gosta dele, né, Pichineus? Não. Ela não gosta de ninguém. Acabou com o coração do Léo. Que doideira, galera. Comenta aí se você sentiu pena também dele. Agora a gente tá de novo aqui nos pensamentos. Vamos, Pichineus. Vamos aqui nos pensamentos, galera. Agora, que memória é essa? Assistência? Eu não sei nem muito bem inglês, galera. Mas, ó. Nossa. O que a gente tem que fazer aí, ó. Ela vai ficar procurando alunos que estão fora da sala. E o nosso objetivo é destruir essas seis pétalas de rosa. É. Então, a luz vai ficar meio que acesa. E quando ela aparecer, a gente tem que se esconder de trás desses objetos aí, ó. Que estão jogados no chão. A mesa. Tá bom. Entendi. Tenha cuidado. Eu vou pela direita e tu vai pela esquerda. Quando ela aparecer, se esconde de trás dos objetos, viu? Tá certo. Ó, se todo mundo for no mesmo, é mais rápido. É. Eu já fui pra uma aqui e já ela vai aparecer. Aqui, agora eu vou te ajudar. Já foi uma. Ela vai aparecer, Pichineusa. Tá na hora de se esconder. Se esconde aqui, ó. De trás dos objetos. Boa. Rápido, Pichineusa. Porque se tu falha esse aqui, tu não volta nunca mais, viu? Ai, tô escondida. O que ela procurando ali é ridículo? Olha ali, pessoal. Agora a gente já pode ir quando acende a luz. Vamos. Já vou destruir mais uma aqui, ó. Demora um pouquinho pra destruir essas pétalas de rosa, mas se a gente seguir nessa estratégia, né? É. Ai, não. Foi muito rápido. É, bem rapidinho. Ela é chatinha, viu? Ela fica procurando direto. Esse daqui, ó. Já tá quase destruindo essa pétala. Boa. Agora vamos pra essa daqui. Ó. Falta só essa e a lá da escada. Lá em cima. Já tem gente lá em cima que eu tô vendo ali aceso. Boa. Agora é só destruir essa pétala de rosa. Boa. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Falta só essa. Boa. Conseguimos. Aí. Boa. Memória completa com sucesso. Ah, essa foi mais fácil, né? Essa foi de boa. Olha a ridícula aí, galera. Ela criou meio que um mecanismo pra poder manipular o Larry, o Barry e até ela mesmo. É um mecanismo que deixa eles como se fossem um robô. Transforma ele num robô muito forte, ó. Tá vendo? Muita força e tudo. Ó, ela criou isso aí. É uma chave. É uma chave, né, Pixineuza? Quem fala? Eu acho que é. Pra, tipo, dar corda, né? Isso. O pessoal gira, gira, gira. Agora, Pixineuza, nós vamos chegar numa parte que tu ama. Adivinha? Aí o que é? Não. É uma surpresa. Vamos lá, galera. Pera, você gosta. Você gosta, mas você não é nada boa nisso. Ai, não. Eu sou boa. Eu acho que é agora, pessoal. É agora mesmo. Ó, nós estamos chegando ali na sala do diretor. Ó, Headmaster. Nossa, parece bugado. Agora, Pixineuza, essa é a parte mais legal. Pera, né? Que eu consigo. Ih, eu gosto. Eita, a minha já caiu ali. Só vamos, Pixineuza. Essa parte aqui não tem como falecer, tá? É só você saber pular. É porque... Não, saber pular é o seu negócio. É. É porque às vezes as pessoas derrubam, né? Não, mas aqui não tem como derrubar não, Pixineuza. É muito facinho esse parkour, galera. E eu sou o único que não pode falecer mesmo, pessoal. Porque eu não tô nem um pouco com coragem de completar tudo de novo. Porque a gente já tá na segunda tentativa. Valeu, acho que eu vi... Ai, não, tá aqui. Eita, Pixineuza. Aqui era pro cachorrinho ajudar, mas como ninguém desbloqueou o cachorrinho... Ai, é, né? Então não vai ter ajuda no parkour. Vai ser a gente mesmo se ajudando. É, verdade. E agora? Tem que apertar a segunda mão, né? Boa, compreitei. Já cheguei no final, galera. E pronto, finalizamos, galera. Eu tô indo. Eu tô chegando. Como sempre, eu no parkour, eu sempre tô ganhando em primeiro lugar. Ai, teve alguém que caí. Ah, mas até agora não. Tô bem, né? Ó, o sistema caiu. Boa, Pixineuza. Ó, bem aqui, galera. Eu vou tentar atravessar aqui, pessoal. Pera aí, eu vou tentar atravessar. Se eu conseguir, viu? Olha, consegui, galera. Ó, bem ali é a sala do diretor, tá vendo? Mas não aparece, né? Não aparece o monstro de olho brilhante. Vem aqui, Pixineuza. Vem aqui pra eu te mostrar uma coisa. Tô indo. Olha onde é que tá a ridícula aqui, ó. Pera aí, dá pra passar aqui, ó. Olha onde é que tá a ridícula. Ah, passei. Ah, tô ouvindo. Essa ridícula tá... Mete a pia nela, mete a pia nela. Toma, 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 ridícula. Então você fez uma chave e destruiu o coração do Léo, hein? Agora é a última historinha. Pena que eu não sei falar inglês, galera. Então eu não vou conseguir bem o que traduzir. Ó, lá vem ela toda desfilando. Olha, olha aí, olha aí. Só a gente, Pixineuza, tá vendo? Ela tá até tremendo a perna. Ela foi falar com o diretor e sai ali toda destremendo. Ele deve tá bravo com ela. É, não sei o que. Que pessoa terrível. Acho que é isso que ela falou. Finalmente, hoje nós vamos testar a chave, né? Eu acho que ela fala isso, ó. Meu assistente, finalmente, não sei o quê. Eu acho que ela tá falando aí, pessoal, que ela vai testar a chave, né, ó. Depois da mesma noite, uma coisa assim. Olha, o Léo, ele é apaixonado por ela. Eu acho que ele só tá fazendo isso porque ele gosta dela. É, porque? Você leu, ó, tá vendo? Ele perguntou, você leu minha nota? Ele disse, sim, 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 eu li a sua nota. E eu achei tão fofo. Agora eu preciso da sua ajuda, Léo. Você precisa me ajudar com a chave. Aí eu não sei o que é isso, pessoal. Mas eu acho que ela tá pedindo a ajuda dele com a chave. Ele falou, ó. Marryson, great, não sei o quê. Eu acho que ele tá... Ele não quer testar a chave, não. Eu acho que ele tá, ó. Ele tá achando perigoso, ó. Eu acho perigoso. O outro Barry aí, ó. Com essa cara de ridículo. Ele só, ele tá só olhando. É, ele tá ali só te debochando. É, ele tá te debochando. Ela falou, é só você se virar que vai ser de boa, Léo. É só você se virar que eu vou tacar uma chave nas tuas costas. Isso deve doer, pichineuza, viu? Também acho. Por isso que ele tá com medo de colocar essa chave nas costas. Mas ele virou, viu? Ele deixou o pichineuza aí. Toma. Nossa. Meu Deus. Eita. Nossa. E agora ele virou um boneco. Ele virou um robô com esse negócio aí nas costas, ó. Ele já não consegue nem ter mais movimentos, ó. Ele falou, nossa experiência foi um sucesso. Acho que foi isso que ela falou. Realmente funciona. Eu me sinto diferente. Ai, grilha, sei o que é isso, pessoal. Mas ele falou que se sente diferente agora. Agora você, Bell, se vire. Vou tornar você uma máquina. Aí ele vai se virar. Nossa, ele também. Nossa, toma. Nossa, deu uma bugadinha ali na chave, mas tudo bem. Eita, galera. Isso deve doer. Eu acho que isso aí é tipo transformando ele na máquina. Ai, agora nela. Ela aí, pichineuza, não é a vilã principal? Eu acho que ela é a vilã principal. Nossa, e agora? Acabou? Pronto, pichineuza. Acabou. Acabou? É assim que é o final da história. Uou. A menina aqui, ó, pergunta se eles morreram. Não, pessoal. Esse é o começo da história de tudo. Foi assim que eles surgiram, é isso? Foi assim que eles surgiram. Não sei se vocês lembram daquela mulher que fica rodopiando verde. É ela ali, a principal. Então, galera, deixa o seu picholack. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho. Lembrando que agora todo dia vai ter vídeo no canal. A pichineuza está até dançando ali, ó. Com o mostro do sovaco dela. É, ridícula. Porque eu estou animada que eu consegui. Aliás, se você não conhece o canal da Pichineuza, o link do canal dela está no comentário, hein? Quer dizer, está na descrição do vídeo, que agora no comentário não dá mais para colocar link. Então, é como eu sempre digo, né, pessoal? Pisa na barata, pisa. Pisa na barata, pisa. Tchau. Até a nossa próxima aventura. Tchau.